Tá no penhasco, Kleber Machado e Luiz Roberto, quem se salva? Ah, não, aí não dá, aí não dá. Aí você é filha da puta. Aí não dá porque são dois amigos, são dois caras que eu tenho muita... E pode botar um terceiro, que é o Galvão. Eu acho que eles têm estilos diferentes, tá? E quando eu falo, o Galvão e o Luciano Duvali foram os dois narradores mais espetaculares que eu vi na minha vida e que tiveram uma influência no futebol brasileiro muito grande. E eu sou muito grato ao Galvão, que além de ser meu amigo pessoal, é um cara que sempre me recebeu de braços abertos no Bem Amigos e nas transmissões. E o mesmo aconteceu com o Kleber, porque o primeiro programa que eu fiz na TV Globo foi o Arena Esport TV com o Kleber comandando. E ele sempre foi muito carinhoso comigo. Eu tive o prazer de trabalhar com esses caras. Isso não significa que a gente concorde com tudo. E eu acho que divergir te faz crescer na profissão, desde que haja respeito e sempre houve muito respeito.